Sabe quando você faz aquela gravação usando duas, três ou mais câmeras, seja de uma entrevista ou de um podcast e chega naquela parte chata para poder editar usando essa quantidade de câmeras? Bom, a boa notícia é que o Filmora 14 tem um recurso novo agora que facilita esse trabalho de edição multicâmera. E não só edição com várias câmeras, mas ele também faz o sincronismo com o áudio para você poder escolher qual áudio você quer e também te ajuda ali na hora de você editar as cores. É bem completo. Se você não baixou ainda, esse daqui é o site oficial do Filmora 14, onde você pode clicar aqui no botão de teste grátis e fazer aquele teste gratuito para você ver se as ferramentas que ele tem aqui vai te atender. E se atender, até o final do vídeo eu vou mostrar a página aqui com os planos de assinatura que valem muito a pena. Agora, se você tem uma versão mais antiga do Filmora, como o Filmora 13, basta clicar aqui nesse botãozinho, verificar atualizações, que ele vai atualizar para você. E assim que atualizar, vai mostrar aqui uma lista com todos os novos recursos aqui da última versão. Vou fechar aqui essa janela, clicar em novo projeto e assim que ele abrir, a gente vai carregar o arquivo das três gravações, das três câmeras. Vou clicar aqui em importar. Tá aqui ó, câmera 1, câmera 2 e câmera 3, tá? Cada um num ângulo diferente, para você pode ser um podcast também ou pode ser uma entrevista ou aqueles vídeos que a gente demonstra algum produto, um unboxing de um produto aqui na mesa e tem duas câmeras gravando ao mesmo tempo. É claro que essas câmeras têm três áudios, mas o áudio principal que eu gravei, por exemplo, do meu microfone, está na câmera 1, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar aqui os três arquivos, clicar com o botão direito e criar clipe de várias câmeras. Eu dei o nome aqui de edição multicâmera e o método de sincronização eu vou pedir para que ele faça pelo áudio. E é claro, a criação automática de arquivos proxy eu vou deixar habilitado para deixar aqui o meu preview um pouco mais suave. Vou clicar em OK. Assim que ele terminou, você percebe que ele mostrou apenas um arquivo aqui na timeline, mas todas as câmeras estão aqui, pode acreditar. Vamos lá, aqui em cima no preview, você vai clicar nesse ícone da multicâmera, olha só, e ele vai mostrar aqui a imagem de todas elas. É claro que aqui no início só está mostrando uma porque eu fui começando uma por uma, então eu vou pegar bem aqui nesse comecinho, onde eu começo aqui realmente a gravar o vídeo, olha só. E eu vou fazer um corte, pegar aqui e clicar na tesoura, esse começo aqui eu vou deletar, colocar o arquivo de volta e pronto. Eu vou colocar essa demonstração aqui em cima, esse preview aqui em cima um pouco maior, para ficar mais fácil para vocês verem. Do lado esquerdo ele mostra as três câmeras, os três arquivos que a gente carregou aqui e do lado direito ele mostra o preview de como está ficando. Pode perceber que aqui em cima ele tem o símbolo do alto-falante, a câmera 2 e a câmera 3 está com o alto-falante cortado, ou seja, o áudio está desligado. E o áudio que vai permanecer aqui na nossa edição é o áudio da câmera 1, mas digamos que no seu caso o áudio principal foi gravado na câmera 2 ou na câmera 3, basta você desmarcar aqui da câmera 1 e marcar na câmera 2 que ele mantém aquele áudio que está aqui no arquivo da câmera 2, ok? Mas no meu caso é a câmera 1 mesmo, tá certo? Então olha só como é que é simples essa edição. A gente vai dar um play aqui no vídeo e à medida que eu for percebendo aqui no preview que eu estou olhando para determinada câmera, eu simplesmente clico em cima e ele já vai gerar um corte. É bem fácil desse jeito mesmo, ok? Vamos lá. Essa gravação aqui é para testar o recurso do Filmora 14, que a gente consegue fazer o recorte com três câmeras. A primeira é essa câmera que está aqui na minha frente. Cliquei aqui na câmera 2, no caso na câmera 3. E a terceira câmera... Agora sim, cliquei na câmera 2. Essa roleplay 4K da Neo ID que está aqui do meu... Eu vou dar um pause aqui, só para você ver que à medida que eu vou clicando nas câmeras, ele já vai gerando um corte automático aqui na nossa timeline. Vamos continuar? Do lado esquerdo. Então à medida que eu vou virando aqui para as câmeras e falando... A gente vai fazendo um corte dentro do Filmora, é um jeito bem simples, esse vídeo é só explicativo. E é claro, pessoal, que aqui eu estou imitando como se fosse um apresentador de TV, né? Olhando uma câmera de cada vez, como eu estou fazendo aqui. Justamente para a gente gerar o corte. Mas no caso de um podcast, como vocês estão vendo, a gente pode ter ali o foco, de repente, no participante, no convidado. O foco da esquerda, ele vai colocar aqui o foco da esquerda no apresentador. E uma câmera aberta, né? A câmera da frente. Pronto, a partir daqui eu estou falando só com a câmera número 1 mesmo. E você já entendeu como é que fica esse processo. Agora para a gente ver como é que está ficando, vou colocar aqui já no primeiro corte. E eu vou aumentar aqui o preview para você ver. E olha só que legal, cara. Automaticamente, ele já vai colocando o corte ali embaixo. Está aqui no meu lado direito. E a terceira câmera é essa Roleplay 4K da Neo ID que está aqui do meu lado esquerdo. Pegar essa parte aqui que tem mais cortes, ó. Uma câmera de cada vez, como eu estou fazendo aqui, justamente para a gente gerar o corte. Mas no caso de um podcast, como vocês estão vendo, a gente pode ter ali o... Muito, muito fácil. Você mesmo vai já fazendo os cortes de acordo com o ângulo que você quer. É claro que eu estou parecendo ali um apresentador de jornal, né? Que eu vou olhando para a câmera e vai gerando esses cortes aqui. Mas digamos que é um podcast onde a pessoa não está olhando para a câmera, mas ela está falando. Então, à medida que ela fala, você já clica ali na pessoa que está falando. Quando a outra estiver falando, você clica e isso já vai gerando os cortes aqui na nossa timeline. Bom, depois que você fez todo o corte do seu vídeo, ainda dá para a gente editar as câmeras separadamente. Para isso, você pode dar dois cliques em qualquer um dos arquivos aqui na linha do tempo. Olha só. E ele vai abrir dessa forma que você está vendo aqui, ó. As três câmeras separadas. Então, a gente pode sim começar a editar. Por exemplo, uma das novidades do Filmora 14 é você criar uma paleta de cores com inteligência artificial a partir de um exemplo. Vou mostrar como é que é. Digamos que essa primeira câmera que eu tenho aqui, ó, é a câmera com a melhor qualidade que eu tenho e também com a melhor iluminação. E eu quero que as outras fiquem parecidas com ela. Está o mais parecido possível, né? Então, eu vou posicionar aqui, por exemplo, ó. Uma hora que eu estou olhando para frente. Isso. Eu vou selecionar aqui o arquivo. Aqui do lado eu vou abrir um pouco maior para vocês verem. Aqui em cima você vai navegar até a aba cor. E aqui embaixo vai encontrar o paleta de cores com IA. Basta habilitar. Eu já tenho uma de teste que eu fiz do vídeo anterior aqui no lançamento do Filmora 14, mas eu vou deletar. E agora sim, eu vou clicar aqui em adicionar. Vou clicar agora em gerar. Olha só. Ele já gerou toda a paleta de cores aqui baseada no processo de cores do Filmora. E eu vou clicar em salvar e aplicar. Pode ver que agora ele aparece aqui em cima, ó. Como uma paleta de cores que eu posso salvar também como uma pré-definição para usar em outros projetos. Não tem problema nenhum. E agora eu vou aplicar nas outras câmeras. Por exemplo, eu vou vir nessa primeira câmera aqui, ó. Bom, nesse ponto que eu estou olhando aqui para frente. Eu vou habilitar aqui o paleta de cores e vou clicar em cima. Pode ver que já mudou aqui, ó. Ele tentou puxar as mesmas cores que estão aqui. Eu vou aplicar também no segundo vídeo. Deixa eu posicionar ele aqui, ó. Uma hora que eu estou olhando para frente. Voltar aqui para as pré-definições. Habilitar a paleta de cores e clicar. Olha só que ele já deu uma modificada. O interessante, que é um recurso também novo que você pode usar, que é o proteger tons de pele. Aqui, ó. Bem nesse ponto. Deixa eu trazer ele mais para cima. Eu vou trazer aqui o proteger tons de pele. Pode ver que a alteração, olha só, ela é feita no ambiente, mas ele protege o tom de pele para não ficar com aquele tom azulado ou, de repente, com uma cor que você não quer. Então, olha só, eu posso ajustar aqui para ele parecer mais com aquele vídeo lá de cima. Se você ainda acha que está faltando alguma coisa, você pode tirar aqui o brilho, deixar ele mais escuro. Eu vou tentar deixar o mais parecido possível com aquele que eu tenho lá em cima. E assim que você fizer todo o ajuste, basta você vir aqui do lado esquerdo, ó, nesse menuzinho suspenso, clicar novamente em linha do tempo principal, que ele volta naquele arquivo de edição multicâmera que nós estávamos fazendo. Olha só. E você vai conferindo os resultados. Olha como essa câmera aqui do lado ficou bem parecida com aquela câmera aqui da frente. É claro que ainda precisa de alguns ajustes, mas eu tenho certeza que com o tempinho você consegue um resultado muito bom. Feito toda a edição, agora é a parte mais fácil. É só clicar aqui em exportar e finalizar o seu arquivo. No meu caso aqui, eu vou dar um nome para ele. Vou mudar aqui para a taxa de frames que eu sei, que é a taxa do meu vídeo. E pronto, ó. Se você quiser fazer alguma compactação também no arquivo, se você precisar de um arquivo menor, mas mantendo a qualidade que você gravou, você pode ativar a compactação avançada, tá? Se você quiser o arquivo original, é só desativar que ele vai salvar aqui no formato que você gravou. Vou clicar aqui em exportar e pronto. Enquanto ele está exportando aqui o nosso vídeo, eu vou mostrar aqui a página do Filmoro 14. Caso você já tenha testado esses recursos, ele serve para você e você quer assinar aqui. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. E ele tem vários tipos de plano, trimestral, anual ou perpétuo. Mesmo que você escolha pelo perpétuo, ou seja, você paga uma vez só, ele ainda está muito barato com relação aos outros softwares que a gente tem aí no mercado para edição profissional. E como você percebeu, o Filmoro está sempre atualizando, sempre trazendo coisas novas para a gente, beleza? Se você gostou desse recurso e você vai usar ou não, se você quer ver aqui no canal outro recurso do Filmoro 14 sendo testado, coloca aqui nos comentários que eu quero ver. Lembrando que todos os links que eu mencionei aqui nesse vídeo, eu deixei na descrição e vou deixar também no comentário fixado para facilitar para vocês, beleza? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma